Vai pousar amor? Vou tentar Deixa eu sair de perto com medo Vou dar mais uma volta Muito rápido? Muito alto Ai, fudeu O vento ta foda né Isso, isso Agora vai Tá muito alto hein É, pelo que eu vejo Realmente a parte de botar no chão é a pior de todas Ó, se vier assim Dá pra continuar até né Não, ele chega aqui no chão e ele embala Aqui não tem o vento contrário Ah, entendi Entendeu? Nossa Balança pra cacete né Tô vendo Já vem logo aqui É, vai no gás né Vai Pra cá Ai Não conseguiu pra lá